Eu me pego por isso E coloco a minha vida em tuas mãos Esperando o recomeço renascer No teu peito amor por mim, uma paixão Faço tudo pra você compreender Que a distância de você é tão ruim A distância não me ajuda a te esquecer Você é cabeça dura e mesmo assim Eu te amo tanto e não dá pra explicar Eu tiro amor, carinho pra lhe dar Você não me dá esperança de poder te conquistar 24 horas quero estar contigo Ser o teu amor, amante e amado amigo Uma eternidade é muito pouco pra eu viver e te amar Eu te amo tanto e não dá pra explicar Eu te tiro amor, carinho pra lhe dar Você não me dá esperança de poder te conquistar 24 horas quero estar contigo Ser o teu amor, amante e amado amigo Uma eternidade é muito pouco pra eu viver e te amar Faço tudo pra você compreender Que a distância de você é tão ruim A distância não me ajuda a te esquecer Você é cabeça dura e mesmo assim Eu te amo tanto e não dá pra explicar Eu te tiro amor, carinho pra lhe dar Você não me dá esperança de poder te conquistar 24 horas quero estar contigo 24 horas quero estar contigo Ser o teu amor, amante e amado amigo Uma eternidade é muito pouco pra eu viver e te amar Eu te amo tanto e não dá pra explicar Eu te tiro amor, carinho pra lhe dar Você não me dá esperança de poder te conquistar 24 horas quero estar contigo 24 horas quero estar contigo Ser o teu amor, amante e amado amigo Uma eternidade é muito pouco pra eu viver e te amar Eu te amo tanto e não dá pra explicar Eu te amo tanto e não dá pra explicar Eu te amo tanto e não dá pra explicar Eu não aceito que pense nele quando está comigo Quando está comigo e vem dizer que não passam de amigo Que não tem dom nesse teu coração Eu não entendo por que despreza esse alguém que te ama Dizendo que ele só te quer na cama E para mim é bem mais que paixão É amor, eu preciso te dizer É amor, você tem que entender Se não me ama, não me quer Então me fala Assume na minha cara Que eu vou te esquecer Se não me ama, não me quer Então me fala Assume na minha cara Que eu vou te esquecer Eu não aceito Que pense nele quando está comigo Que vem dizer que não passam de amigo Que não tem dom nesse teu coração Eu não entendo Por que despreza esse alguém que te ama Sendo que ele só te quer na cama E para mim é bem mais que paixão É amor, eu preciso te dizer É amor, você tem que entender Se não me ama, não me quer Então me fala Assume na minha cara Que eu vou te esquecer Se não me ama, não me quer Então me fala Assume na minha cara Que eu vou te esquecer Eu tô perdido nessa estrada Sem você aqui Tô dando até o raiar do dia Eu vou ficando em rebeldia Você não teve dó de mim Chegando em casa do trabalho Cansar de um corpo em frangalhos Eu vi o fim Acontecer Você é deitada em nossa cama Com outro e a mim nada mais me engana Não vou voltar Vou beber pra te esquecer Beijo Beijo na boca, puxão de cabelo Você com as loucas no ilha em pedro Não era o meu O corpo sobre o seu Nem parei pra dizer adeus Vou perder os padres pra pensar em nós Encher a cara e ficar a sorte O chip é meu E eu vou levar Esta lembrança por onde eu passar Beijo na boca, puxão de cabelo Você com as loucas no ilha em pedro Não era o meu O corpo sobre o seu Eu nem parei pra dizer adeus Nem parei pra dizer adeus Vou perder os padres pra pensar em nós Encher a cara e ficar a sós O chip é meu E eu vou levar Esta lembrança por onde eu passar Beijo na boca, puxão de cabelo Você com as loucas no ilha em pedro Não era o meu O corpo sobre o seu Nem parei pra dizer adeus Vou perder os padres pra pensar em nós Me encher a cara e ficar a sós O chip é meu E eu vou levar Esta lembrança por onde eu passar E eu vou levar Pouco a pouco ela foi me abandonando Seu descaso foi mudando a minha vida Todo dia mais de um trago eu fui tomando E me tornando dependente da bebida Seu garçom, essa é a minha história Não tem glória, somente decepção Seu garçom, me traga uma cerveja Pois eu preciso sufocar minha paixão Traga outra cerveja Ou um copo de vinho Não repare no meu pranto É carência de carinho Traga outra cerveja Se eu beber e cair Me coloque no cantinho Pois não tenho pra onde ir Entre tragos de fumaça de cigarros Vou tentando fugir da realidade E o presente que espelha o meu futuro E o passado só de infelicidade Seu garçom, me traga uma cerveja Pois eu preciso afugentar das minhas dores E as lembranças que marcaram minha vida E da mulher que foi o meu grande amor Traga outra cerveja Ou um copo de vinho Não repare no meu pranto É carência de carinho Traga outra cerveja Se eu beber e cair Me coloque no cantinho Traga outra cerveja Se eu beber e cair Me coloque no cantinho Traga outra cerveja Se eu beber e cair Traga outra cerveja Se eu beber e cair Me coloque no cantinho Pois não tenho pra onde ir Ela me deixou por medo de sentir ciúmes Seio de sentir em mim outro perfume E constata que eu amo outro alguém Ela arrumou as malas Saiu porta fora Nem se despediu antes de ir embora Ela não me beijou pela última vez Eu perdi o tempo certo de dizer a ela Que meu coração era todinho dela Vem dela sair não tive reação Eu não me perdi que ela fosse ir pra rua Era meia noite sob a luz da lua Vem dela sair pra fora do portão Eu não disse não Não vá Eu não quis pedir pra ela ficar Me arrependo e estou aqui triste a chorar Eu não disse para e volte aqui Eu fui feito pra você Você nasceu pra mim Eu não fiz questão de impedir O nosso fim Ela me deixou por medo de sentir ciúmes Cheio de sentir em mim outro perfume E constata que eu amo outro alguém Ela arrumou as malas Saiu porta fora Nem se despediu antes de ir embora Ela não me beijou pela última vez Eu perdi o tempo certo de dizer a ela Que meu coração era todinho dela Vem dela sair não tive reação Eu não me perdi que ela fosse ir pra rua Era meia noite sob a luz da lua Vem dela sair pra fora do portão Eu não disse não Eu não disse não Não vá Eu não quis pedir pra ela ficar Me arrependi e estou aqui triste a chorar Eu não disse para e volte aqui Eu fui feito pra você Você nasceu pra mim Eu não fiz questão de impedir O nosso fim Eu não disse não Eu não disse não Não vá Eu não quis pedir pra ela ficar Eu não quis pedir pra ela ficar Me arrependi e estou aqui triste a chorar Eu não disse para e volte aqui Eu fui feito pra você Você nasceu pra mim Eu não fiz questão de impedir O nosso fim Porque um dia eu fui brigar contigo Porque um dia eu fui brigar contigo Eu não tinha intenção de nos separar Eu não tinha intenção de nos separar Você levou aquilo tudo a sério Um dia você vai me perdoar Foi logo arrumando as suas malas E disse aqui não vou mais ficar Entrou no carro e bateu a porta E disse adeus e eu fiquei a te chamar Volta querida Volta querida Eu estou a lhe chamar Chegando no aeroporto Mande logo uma mensagem Que eu irei lhe buscar Volta querida Volta querida Volta querida Vem acalmar meu coração Você é estando comigo Acabou o meu castigo Me tirou da solidão A noite eu estava em meu leito Sem sono pela cama rolar Foi quando veio no meu pensamento Peguei meu telefone pra ligar No outro lado eu vim dizer alô Me diga com quem você quer falar Eu disse é com a dona dessa voz E a saudade está querendo me matar Volta querida Vem acalmar meu coração Você estando comigo Acabou o meu castigo Me tirou da solidão Você estando comigo Acabou o meu castigo Me tirou da solidão Música Já faz tempo que você vem me traindo Os amigos sempre falam e eu sempre ouvindo Demorei para tomar essa atitude Me desculpe por ser rude Mas hoje eu estou saindo Pode ficar com a casa Eu vou sem nada Saiba que foi muito amada Enquanto foi me iludindo É melhor mesmo Separar com as nossas vidas Que já estavam divididas E já não tem solução Cada um vai no seu canto Ninguém vai ficar chorando Com a nossa separação Pois se de vista não precisa mais mentir Não tô procurando intrigas Muito menos dividir Você igual um outro alguém De desejo tudo bem Mas eu vou ter que sair Já faz tempo que você vem me traindo Os amigos sempre falam e eu sempre ouvindo Demorei para tomar essa atitude Me desculpe por ser rude Mas hoje eu estou saindo Pode ficar com a casa Eu vou sem nada Saiba que foi muito amada Enquanto foi me iludindo É melhor mesmo Separar com as nossas vidas Que já estavam divididas E já não tem solução Cada um vai pro seu canto Ninguém vai ficar chorando Com a nossa separação Com a nossa separação Pois se de vista não precisa mais mentir Não tô procurando intrigas Muito pouco dividir Você igual um outro alguém De desejo tudo bem Mas eu vou ter que sair Juntos aqui Eu vou ter que sair 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 Eu vou ter que sair